Quem está passando esse vídeo, já clica em saiba mais, é os últimos 20% da lançação, estou mandando para vocês aí uma BMW 1200 GS 2016, essa é a mãe de todas, né Phil? Por apenas 15 centavos, então já clica aí em saiba mais, garanto o número de vocês, boa sorte para geral, vai passar o Natal aí, GS 1200, lembrando, é os últimos 20% Salve, salve rapaziada, primeiramente, meus parceiros, que o papai do céu abençoe o rolê, certo? Nada de mal nos aconteça, vamos de marcha, né Phil? Se me usando a venda no projeto, né? Diferente das iguais, né Phil? Aqui para tudo, né Phil? Aguintei mó demais, rapaziada Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino Para chegar as notificações, certo Phil? A S1000 verde parou o fluxo, né pai? Todo mundo olhando para o bagulho, mano Todo mundo olhando para o bagulho, mano O ramado está com o remato, rapaziada, certeza O giro do bagulho é bonito, hein mano? Muito louco, Phil Rapaziada que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino Para chegar as notificações, meus parceiros Comenta aí, mano, o que você achou desse projeto Que o pai fez, é igual eu comentei com vocês, rapaziada No Brasil aqui, mano Já vi algumas de cores parecidas Ou até de uma cor Porém, não foi nesse projeto que eu fiz, tá ligado? Esse projeto que eu fiz foi edição 50 anos, mano Da série M Pode pesquisar aí Edição 50 anos, Phil Já deixa o like, né, no videozão Vai gastar um vento para fazer o projeto, Phil Então já deixa o like, pô Já deixa o like Se gostou da moto, tá ligado? Deixa o like, comentário Comenta aí, gostei, não gostei Vamos de marcha Similzona, hoje tá trabalhando no limite máximo da temperatura, hein, rapaziada Espero que vocês tenham total compreensão aí, mano Hoje eu saio de um compromisso, tá ligado? Pra vir trazer o conteúdo pra vocês aí, mano Porém, tá muito calor hoje, rapaziada 40 graus, mano Temperatura da moto não baixa, mano Temperatura tá aqui, ó Em 110 Depresa 110, 115 Toda hora com os aqui que tá quente Então eu vou dar uma segurada Tem que tirar de giro hoje, tá ligado? Espero que vocês entendam De coração, Phil Tudo giro, né, Phil? Tudo giro, né, Phil? Vocês vão acompanhar a temperatura da moto de 113, mano Só andando Não, 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 não Ninguém tem de nada, velho, a moto verdona, mano Fiz esses detalhes em fibra de carbono também, rapaziada O bagulho ficou chique Chique no último Nossa, tem muita moto vindo lá, rapaziada Muita moto, mano Beleza? 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 Nossa, Phil, tá muito calor hoje, mano Hoje é domingo, rapaziada A moto eu não postei no Insta ainda, tá ligado? A gente me vê na rua e reconhece Aí depois vê quem me dá um salve Diferente é a moto, né, os caras estão acostumados com esse mil preto Tá que chega mensagem aqui no celular Eu falo que tem uns loucos no comboio É uma moto, tá muito quente, Troutor O calor da Nova Oeste, velho Vamos ver uns quadros de moto ali, ó Não pode nem, rapaziada Fica ligeiro, fim do ano, mano Vocês tem uma motinha de vocês aí, mano Tomar cuidado, tá ligado? Resolver a tensão Que o bagulho é louco, Phil Que o bagulho é louco Vamos ver, vamos ver Vamos de marcha, né, meus parceiros? Quem não for inscrito no canal Se inscreva, deixa o like, ativa o senhor Você que é novo no canal Vai tá vendo esse vídeo através da recomendação Seja bem-vindo, meu parceiro Aqui tá ligado, né, nós atrás Conteúdo mais chave da quebrada pra vocês, Phil E é de uns dias, viu Não é de agora, não Vai tá Se eu não me engano, rapaziada Mais de cinco anos que eu tô no YouTube aí, mano Caminhada foi longa, meus parceiros Caminhada foi longa Foi do dia pra noite, não, Phil Por isso que eu falo pra vocês, mano Tá difícil, mas não desiste, não, meu parceiro Desistir custa um sonho, truta Sonhar custa caro, tá ligado? Mas desistir custa um sonho Ah, cara, é nada fazendo sucesso, né A verdona, Phil É a verde, né, velho É só ficar bravo que eu não consigo passar Achei que ia mandar um pipocão Achei que ia mandar um pipocão A mão tá doendo, velho O monte pula cedo Quem não segue a gente no Insta, rapaziada Dá aquela força, Phil Segue a gente lá, meus parceiros Mais de 330 mil seguidores Dá pra falar inscritos Acostumado com o YouTube, né Mais de 330, né, Phil Só agradeço Todo mundo tá chegando lá pra fortalecer Pra somar, tá ligado? Vambora, meus parceiros Uma parte de açãozinha A gente manda lá Lá é tudo em primeira mão, né, rapaziada Que eu posso ver o dia-a-dia, mano Só vocês que acompanham o dia-a-dia, Phil Já vai lá Moleque, ela gostou da moto, Phil E o medo Foi o medo do cavalo dar um coxo, velho Mano, todo mundo olha pra moto, mano Foi bonita, né, Phil O pai acertou no projeto, Phil O pai acertou no projeto Vamos ver pra onde o bonde vai puxar O mercado de baixo tá tudo ali, ó Mas deram um salve E aí, rapaz Primeiro, rapaz, cachorro Primeiro, Phil Dá paz, Phil Vamos dar pra um moleque cara aqui Moleque cara tá na pichão, Phil Chão, rapaz Que ali não tinha nem como, rapaz Ela tava subindo, mano Mandaram a embriagem ali no meio Isso vai ver da hora que o moleque vai na 160 E aí, o que é que o moleque vai na 100 E aí, o que é que o moleque vai na 100 Tá bem que foi na descida, hein, mano A bateria da moto zoou, rapaz, eu deixei a moto parada Só tranco Na pororoca Bota a aceleração pra ver se esfria E aí E aí E aí Aqui é assim, ó, tirou uma boa de giro e acelera, velho Bota a aceleração de mijar uma vez, não pode deixar, né Eita porra, agora com... Nossa Senhora Eu falo, ninguém acredita, quando vem um comboio maior que o outro, os dois sejam um, tá? Isso é louco, rapaziada, é muita moto, fio Foram pra onde? Guaranis Guaranis Não vou nem entrar pro jogo, rapaziada, já tá em 116 116 116 Ele já tá no limite, cara No limite Olha, ela tá muito quente, mano S1000 no pião aí também, eu tô ouvindo um barulhão diferente, mano S1000 no pião S1000 no pião Vocês entenderam, é queimando no jogo, né? Agora tá quente, agora tem que assagarar Chegou o reforço da outra, né? A outra tá de original, mano, aí os caras tão oprimindo Primeiro rapaz, rapaz Seu rapaz, rapaz Seu rapaz, seu rapaz Ah, mano, desceu o Elisa é osso, mano Não, desceu o Elisa não, pai, desceu o Elisa não Manda pra lá, parça O Elisa é osso, mano Chama na S, filho, chama na S Nossa, mano, já haja canela aqui, velho Tá tudo quente, mano Não dá não, velho, a moto tá andando normal em 115, mano Tá muito quente, mano Tá quentando demais, ó, mas o calor também Tá 40 graus, vai andar não Tá 40 graus Tá 40 graus Tá 40 graus Tá 40 graus Andando na moral, rapaz, era a moto de 100 e poucos graus, mano Aja a perna em fluido que aguente, mano Agora eu vou ver se eu já deixei um FS essa semana aqui, mano Vou pedir pra ele trocar o fluido todo da moto, mano Tchau, 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 tchau Pega isso ali no porquinho Chama na x-jotona, filho Parar, jurava que era uma viatura Para daqui esse uno, mano Aqui cola na paz de mim, né, rapaziada Acho que o baiozinho está fechado Primeiro, rapaz, rapaz Acho que o baiozinho está fechado ainda Esse cara vai ali e volta Caramba, quem está me ligando? Nossa, o baiozinho está calor Está calor demais, você é louco, mano Olha, a moto está fritando minhas pernas 24 minutos, a moto está fritando minhas pernas O baio está muito quente, muito quente, muito quente Quem está aqui? O baiozinho está fritando minhas pernas E aí? Quem está aqui? O baiozinho estáullençado Quinpano ABC O baiozinho está�도 hostil Por isso que essa varia Gia até oкеo Nossa, eu achei que não ia passar não, por caralho de casa, mano Nossa, rapaziada, tá muito quente, mano No papo, muito calor, calor demais, mano Só quero chegar em casa tomar uma ducha gelada Isso é louco, mano Meus parceiros, é o seguinte, vai ser o vídeozão por aqui, mano Espero que vocês tenham entendido aí certo, que hoje eu não tirei muito de giro, mano Porque a moto já tá, mano, quente no extremo, mano Só é bom evitar, tá ligado, mano É nóis, tamo junto, só agradecer pra você que eu cheguei até aqui Não esqueça de deixar o like, ativar o sino Vai jogar as notificações, e marcha Não esqueça de deixar o like, ativar o sino